A operação da Polícia Civil apreende mais de 10 mil óculos em um camelódromo na região de Campinas. Os itens imitavam marcas famosas e alguns com grau eram vendidos sem receita médica. Os detalhes na reportagem de Rosane Ferraz. São aproximadamente 11 mil óculos apreendidos pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor. A ação contou com o apoio do GT3, o Grupo Tático da Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica. O trabalho é parte da operação Falsa Proteção. A apreensão foi feita em um camelódromo que fica na região de Campinas. Além de óculos de sol, que imitam marcas famosas e armações de marcas falsificadas, foram encontrados óculos de grau, de acordo com o delegado, que eram vendidos sem receita médica. O consumidor chegava lá, conversava com um vendedor que não tem qualificação e ia testando os óculos. Aquele que servisse melhor era vendido a esse consumidor. A estimativa é que a venda tenha causado um prejuízo ao Estado de aproximadamente 700 mil reais, devido à falta de recolhimento do ICMS. Diante das evidências de crimes contra as relações de consumo, proprietários de três lojas foram conduzidos à delegacia. De acordo com a polícia, seriam os maiores distribuidores de óculos falsificados na capital. Até o momento, pelas investigações, nós temos convicção que se tratem dos maiores fornecedores de óculos, inclusive para outros comerciantes menores. Então, era o foco, era a atuação e a prisão dessas duas pessoas, o que foi feito com muito êxito.